Tá bom, pra comer, pra comer, mais ou menos, pra comer... Bicho, na moral... Bicho, na moral, você vai entender daqui a pouco o que que foi aquilo. Que lombra da bexiga foi aquela daqui a pouquinho. Vamos falar agora o seguinte, tirando o doce, bandidos armados assaltam doceria em Arapiraca. Que os assaltantes estão em frente ao caixa do estabelecimento, recolhendo o dinheiro que exigiu da funcionária. Os dois estão vestindo camisa polo listrada e boné. Um deles aparente estar armado. E o no bolso, governo federal anuncia aumento nos valores pagos do programa Bolsa Família. O último reajuste de 12,6% foi em junho de 2016, quando Temer assumiu a presidência. O assunto vinha sendo discutido pelo governo desde o ano passado. Que viagem que nada. Bandido se passa por cliente e assalta a Associação de Transportadores Alternativos em São Miguel dos Campos. Nas imagens, é possível perceber que o ladrão simula estar armado. Ele anuncia o assalto e espera a mulher entregar o aparelho celular, dinheiro e o relógio de pulso. Morte! Morte! Flanelinha é perseguido e assassinado no bairro da Pajussara. A parede está suja de sangue. Há uma trilha de sangue até chegar onde está o rapaz. O que sugere que ele pode ter sido flagrado tentando subir nessa casa. Pois muito bem, em nome de Deus que está acima de tudo e de todos, o Plantão Alagoas está no ar. Muito bem, boa tarde a você que está em Maceió, na Grande Maceió. Esse é o nosso Plantão Alagoas em todo o nosso estado. Olha só essa. Um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais foi baleado agora há pouco lá no bairro São Jorge. As nossas equipes estão acompanhando o caso, viu? Batista Filho tem as primeiras informações sobre essa ocorrência agora na tela do Plantão. Um pedacinho, Batista! Oi, Lauro. Boa tarde. Boa tarde a você. Boa tarde aos amigos do Plantão. Olha, essa troca de tiros entre policiais e bandidos no São Jorge aconteceu na manhã de hoje. Um policial saiu ferido. Trata-se do Jerônimo Henrique Lima Santos, de 27 anos. Aproximadamente 27 anos, os colegas não souberam precisar exatamente da idade. Mas nessa faixa, 27 anos, ele foi atingido na cabeça. Mas graças a Deus que foi de raspão. Como estava sangrando bastante, ele foi conduzido aqui para o HGE. Está passando por um processo cirúrgico. Mas, olha, a informação é de que ele não corre risco de morte. Já os bandidos foram capturados. Um deles até ferido. Mas, veja só, os detalhes dessa ocorrência registrada, como eu disse, no São Jorge, nós vamos trazer ainda no programa de hoje. Estamos apenas na abertura do programa, passando essas informações iniciais para todos. Mas os detalhes até o final do programa os senhores terão. Aguarde. É isso mesmo, Batista. Detalhes dessa operação policial que terminou com um PM ferido, um bandido também ferido. Daqui a pouquinho, ainda no nosso plantão Alagoas de hoje. E o que vocês vão ver agora é uma cena absurda. Um homem, aparentemente sob efeito de substância entorpecente. Ele atravessou a avenida Leste-Oeste. Veja que o carro dele está na contramão. Ali, próximo ao viaduto União e Força. O que acontece? Ele subiu o meio fio e ainda bateu no paredão. O rapaz foi conduzido para a delegacia para esclarecer ou tentar esclarecer o que tinha acontecido. Amigo, deixa eu contar um negócio para você. Magia do céu! A lombra do rapaz é negócio para lombreiro nenhum ficar com inveja. Flávio Araújo acompanhou a história toda, o caso completinho, até onde ele foi terminar. E é o que você vai ver agora. Presta só... Ó, eu estou dizendo a você. A lombra do rapaz é negócio para assustar até o capeta, o Zé Pilintra. Eu vou fazer o seguinte, um vídeo que já viralizou, você vai lá na nossa página da TV Ponta Verde SBT, você vai ver esse vídeo, você vai também no nosso Instagram, você vai ver esse vídeo, viralizou geral. E você vai agora acompanhar o vídeo comigo aqui, para você entender o que esse rapaz fez. Me dá o vídeo completo, na tela do plano. Olha como ficou o trânsito lá. Vá para ali para o passageiro, bicho. Eu sabia, eu sabia que ia pagar um lugar bom para comer, para comer, mais ou menos, para comer. Bicho, na moral. Eu ia comer. O racha passando, Lolo. O racha passando, Lolo, velho. Cadê Lino, 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 Lino? Cadê Lino, Lino, Lino? Vá para o banco do passageiro, pô. Banco do passageiro que a gente tira o carro, vai. Para tirar o carro, pô. Oxi, quer ficar no meio da pista com o carro assim, é? É, é. E a polícia quando chegar, velho? E te ver muito louco aí, chapado de Lolo e... Fica o carro assim nesse estado. Olha a situação do cara. Chapado de loló. Olha isso. Falei no viaduto do Oeste. Olha a situação. Subiu com o carro. E a gente querendo ajudar. Tirar o carro dele aqui. Mas a gente até já... O rapaz aqui já pegou até a chave do carro dele. Ele guardou porque... Não tinha condições não. Se esse cara saísse com o carro daqui, ainda tá chapando ali. Se ele saísse com o carro daqui. Na situação que ele tá, ele mata uma família, um pai de família. Olha a situação do cara aí. É mole não. Chapado de loló. Situação da porra. Ele não sai, ele não sai. Olha aí, viu? Olha aí, ó. O pregão cheio do carro dele. O pregão cheio do carro dele. Cadê o loló? O povo já tá perguntando na live. Cadê o loló? Cadê o loló? Você presta atenção o que o loló zero fez. Ele sai de um lado da pista, vai pra o outro. E o trânsito não tava brincadeira não, hein? O trânsito, isso aí foi pouco depois das sete da noite, por ali por volta das sete da noite. Aí ele vem subindo no sentido e atravessa, amigo velho. E só parou porque aqui tinha uma calçadinha e um paredão. Se fosse, se fosse um destiladeiro, ele teria ido. Ele teria caído lá. Pode ter certeza. Vamos acompanhar a história completa agora do loló zero do viaduto na tela do plantão. Um ato de irresponsabilidade. Uma cena imunitada. No vídeo gravado por um homem que tenta ajudar, os sinais são claros. O jovem identificado por um povo não diz nada com nada. Canta e solta palavras totalmente desencontradas. Na moral, Bruno, na moral, vai, tira o carro, vá pra ali pro passageiro, bicho. Tá bom, você sabia? Eu sabia que ia pagar um lugar bom pra comer, pra comer, mais ou menos, pra comer. Bicho, na moral. Eu ia comer. Acha passando, loló. Acha passando, loló, vai. Cadê, linho, 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 linho. O episódio aconteceu no bairro do Jacintinho, na Avenida Leste-Oeste, em pleno trânsito. O carro está atravessado com uma das rodas em cima da calçada e na contramão. O homem que conversa com o motorista também filma toda a ação. Ele relata que retirou a chave do veículo, enquanto o condutor continua a usar uma suposta substância química. O rapaz aqui já pegou até a chave do carro dele e guardou porque não tinha condições não. Se esse cara saísse com o carro daqui, ainda está chapando ali. Se ele saísse com o carro daqui, na situação que ele está, ele mata uma família, um pai de família. Olha a situação do cara aí. O jovem consegue sair e guia o veículo cerca de um quilômetro do local, até ser parado pela polícia militar na avenida Álvaro Calheiros, na Jatiuca. Já fora do veículo e tomando um pouco de ciência do ocorrido, ele tenta se comunicar com seus familiares. Militares do programa Ronda no bairro encontraram esta garrafa plástica vazia, a mesma que aparece no vídeo. O jovem foi detido e encaminhado para o complexo de delegacias especializadas. Foi encontrado com ele um frasco de loló, uma garrafinha plástica, acho que de uns 250 ml de loló. E o mesmo confirmou que estava usando, fazendo esse uso do entorpecente. E ainda afirmou que o mesmo comprou lá no, na, no baixo da ponta ali da rodoviária, aquele bairro ali. O mesmo tinha comprado ali. Mas essa informação dele foi após 20 minutos, após uns 20 minutos, meia hora, que o mesmo não tinha condição de responder nada, como abordamos. Após passar o efeito do entorpecente, né, foi que o mesmo veio a responder algumas perguntas que feita a eles. Ele chegou a admitir que era dependente? Isso, ele admitiu que era dependente, inclusive falou onde comprou. Inclusive ele queria de volta o frasco do entorpecente. Ele fez questão de ter o entorpecente de volta? Fez questão de ter o entorpecente de volta. Ele chegou a reagir em algum momento à prisão? Ou chegou a se negar a vir para a delegacia? Não, não, em momento nenhum. Bruno Vilela, de Almeida, de 30 anos, vai responder pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Mediante o pagamento de fiança, ele deve responder o processo em liberdade. Lauro. Ok, Fábio, vê só. Essa história, me dá só ali, isso, mais na frente, a posição que dá para a gente ver perfeitamente como está o carro dele e os outros carros vindo no sentido contrário. Olha só. Ali, na moral, Brunão, você fez uma besteira grande, viu, velho? Você fez uma porcaria grande. Você poderia ter atropelado alguém, ter matado alguém, alguém que não tem nada a ver com a sua lombra, doidão. Parece boiadeiro no meio de um mato, chamando o gado. Ei, 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 ei. Só que ele está chamando Loló. Cadê Loló? Cadê Loló, Brunão? Não é um passageiro, pô. Loló. Não é um passageiro que ele tira o carro. Embaixo ali da ponte da Rodozerra, o guarda falou, foi o policial falou. Ali é o que? É o Reginaldo, eu falo do Reginaldo ali, né? Ele desceu, foi lá, chingou. Então a polícia ali já sabe que por ali vem, né? Vamos lá, vamos bater. Porque o que esse infeliz das costas do que eu fiz aí, meu? Ele, eu vou te dizer um negócio, quase faz uma besteira grande no trânsito ontem. Quase faz. E aí, o que é que acontece? Nossos telespectadores, já, sem perda de tempo, nossos telespectadores, eu vou usar o negócio também, os caras são de lascar. Os caras já mandaram aqui pra gente uma historinha. É o Cadê o Loló? Cadê o Loló? E aí, já mandaram. Olha, Lauro, olha só a historinha do Loló aí. É o quê, mano? Olha, Cadê o Loló? Cadê o Loló? Olha. Abra a tela. Cadê o Loló? Cadê o Loló? É o DJ Raik do Boré, esculachando o meu DJ. Essa aqui é o lançamento pra estourar no carnaval. Tomara que o som não venha me dar geral. Tô cheio de flagrante, no bolso tem zero cal. Daqui a pouco a gente pergunta onde tá o Loló. A gente pergunta já onde tá o Loló, porque a pergunta agora é outra. O que aconteceu agora há pouco, lá no São Jorge? Foi uma troca de tiros, é isso que eu tô sabendo. Policial ferido, nossa mãe do céu. Olha só o carro aqui como tá. Olha esse carro crivado, crivado, crivado de tiros. O repórter Evandro Amorim tá lá no São Jorge agora, ao vivo. Eu vou pra lá com ele, Evandro. Troca de tiros, polícia, bandido e acaba aí com duas pessoas feridas. Um é PM e outro é bandido, não é isso, Evandro? Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Ó, a imagem realmente impressionante, né, Lauro? Olha aí, ó. O carro completamente cravado aí de balas, perfurações aí de tiros. Esse carro que foi roubado pelos criminosos que estavam nesta madrugada aí e foram atingidos porque reagiram à polícia militar. O que aconteceu? Esse veículo foi roubado na terça-feira em Barra de São Miguel. Barra de São Miguel, roubo do veículo. E aí, ó, se a gente olhar aqui o outro lado também do carro, a imagem é impressionante. Tudo perfurado a bala, completamente perfurado a bala. Ele estava sendo ocupado, Lauro, por um casal e mais um outro homem que foi baleado. Então tem um homem baleado que estava aí dentro desse carro e também um casal. Esse trio, a polícia suspeita, que foi o trio que praticou o roubo ao carro. Esse carro foi roubado e foi interceptado aqui pela polícia. A polícia, através aí da investigação, pediu para o motorista, né, ordenou que o motorista desse veículo parasse, já que se trata de um veículo que havia sido roubado. Não parou. O motorista não parou. E eles acabaram atirando contra os policiais. E o que aconteceu? Os policiais, claro, revidaram. E aí, ó, um grande... é uma grande troca de tiros. A gente percebe aqui que é um carro de família, né, tem muitos objetos dentro do carro e tudo mais. E que ficou completamente perfurado, completamente aí danificado durante troca de tiros. A gente vai falar agora, Lauro, com o Coronel Rocha, Coronel Rocha Lima, que é o comandante. Coronel, muito boa tarde para o senhor. A gente precisa entender melhor essa história, porque teve um policial também que foi baleado aqui durante toda essa ocorrência. Boa tarde. Boa tarde a todos. A situação se deu início na Barra Nova. Os elementos fizeram um assalto a uma residência, onde nessa residência se encontrava a Hilux. E eles conseguiram roubar também a Hilux. Todo o material do roubo foi conduzido dentro da Hilux. E aí eles começaram a praticar mais roubos ali naquela região, Barra Nova, Francês, Barra de São Miguel. Só que a Hilux já tinha dado chamada geral, na situação do roubo da Barra Nova, já tinha sido dado chamada geral no Copom. E aí a polícia visualizou o veículo. E aí começou a perseguição, né, e esses elementos vieram em direção aqui ao São Jorge. Eles são aqui do São Jorge, estão numa casa, a casa já foi localizada. O Major Gouveia, subcomandante do BPR, ao tomar conhecimento, fechou toda a área. Os senhores tenham ideia, nós estamos aqui com o efetivo do Batalhão de Eventos, BOP e Rádio Patrulha, fechando tudo. Então, a gente já conseguiu. Na perseguição, que tinha quatro elementos nesse veículo, já tem dois presos, um homem e uma mulher. Tem um baleado no HGE e, possivelmente, caiam mais elementos. Tem produto de roubo que já foi recuperado. Tem essa moto que foi roubada na Barra de São Miguel, também já foi recuperada pela polícia. Então, a resposta aí foi dada. Uma resposta aí da polícia. Realmente, a imagem impressiona, né? Um carro de família que foi roubado. E que a polícia, quando deu ordem de parada, eles abriram fogo, Coronel? Exatamente. Os policiais dando ordem de parada e eles abriram fogo contra a nossa guarnição. A guarnição respondeu à altura e houve uma intensa troca de tiros. Ao chegar aqui, próximo do lixão, eles perderam o controle do veículo, bateram nesse muro. E aí foi quando a polícia conseguiu efetuar a prisão desta mulher e teve o outro que foi baleado. São dois homens, sendo que um está baleado e mais uma mulher. Pois não, Lauro? Estamos na escuta. É, Evandro, boa tarde mais uma vez. Primeiramente, dizer aí ao Coronel Rocha Lima que, em nome dele, eu estou parabenizando aqui toda a nossa polícia por essa ação maravilhosa. E saber o seguinte, carro roubado, moto roubada, o que mais foi encontrado dentro dessa casa onde esses bandidos estavam? E também o estado de saúde do policial militar, que para mim é o que importa nesse momento entre o bandido e a polícia, mas a polícia. Então é isso, Evandro, que eu gostaria de saber agora aí. Ok, Lauro. Seguinte, Coronel, o Lauro está perguntando assim, o que mais foi localizado pela polícia aqui dentro do carro e com os criminosos? Veja bem, temos muita roupa, celulares, já na casa, produto de outros roubos. Temos aparelho de televisão, temos videogame e esta moto, que também foi roubada lá na Barra, se encontrava já dentro da casa. Um deles já confessou que essa moto, foram duas motos, uma não conseguiram trazer, abandonaram, deve estar na região lá na Barra, e essa já estava na casa. Com certeza eles estavam vindo em direção a esta casa, até porque é uma casa onde tem como esconder o carro, eles iam guardar o carro e guardar os produtos de roubo. Mas a polícia está trabalhando, o serviço de inteligência está em campo, vários batalhões estão empenhados, e pode ter certeza que os outros elementos serão presos. serão identificados pela polícia, logo, logo, assim a gente espera, não é mesmo, coronel? Agora a gente percebe aqui que eles só pararam, né, e conseguiram parar, ou o veículo parou, após bater realmente ali na parede. Eu vou pedir para o nosso companheiro Mariano mostrar, eles bateram na parede, só conseguiram parar, o carro só parou, não é, coronel? O motorista foi baleado, veja lá o sangue lá. O motorista, o coronel, está dizendo que foi o baleado, claro, estavam lá revidando, não é isso, coronel? E ele foi baleado? Exatamente, foi baleado, o motorista perdeu o controle, né? E bateu aí nessa casa. Por sorte não tinha ninguém. Por sorte, está de parabéns a ação da polícia militar, certo? Tivemos um policial nosso baleado, mas graças a Deus está fora de perigo, mas assim a ação foi rápida, está de parabéns os policiais militares do BPE, que foi quem primeiro se deparou com a situação. Mais uma quadrilha, Lauro, presa, né? Um baleado e um casal atrás das grades, Lauro. Você tem uma pergunta? Andrô, pergunta aí para o coronel Rocha Lima. Ó, então você vai vendo aí, o estado, a gente volta já já, para você entender em casa, o Evandro lá perdeu a comunicação com a gente, a gente vai aí, ó, você vai vendo o estado em que ficou o veículo. Detalhe, os caras só bateram depois que o bandido que dirigia o carro foi ferido. E aí ele perdeu o controle e bateu. Daí, com essa situação, os policiais puderam prender mais dois. Evandro, pergunta aí para o coronel o seguinte, tudo começou ali na região da Barra Nova, Então, essa quadrilha já deveria estar agindo por ali há muito mais tempo. Então, para onde essa chamada ressurtiva? Para onde o produto do roubo está sendo encaminhado? Para que pessoas que tiveram suas casas invadidas e objetos surtados, ou até mesmo quem foi vítima de roubo, para onde essas pessoas devem se dirigir agora, a fim de fazer um possível reconhecimento dos seus objetos? Essa seria a minha pergunta agora, Evandro, aí para o coronel. Para onde eles vão levar tudo isso? Ok. Ok, Lauro, o seguinte, aqui ao meu lado também o Major Gouveia, que vai esclarecer. É o seguinte, Major, o Lauro está perguntando, já que essa quadrilha, é uma quadrilha, não é isso? Estava praticando roubos lá em Barra Nova, Barra de São Miguel, quem foi roubado na região deve procurar o que foi roubado, onde, a quem se dirigir? Nós estamos levando aqui para a delegacia, que aqui foi feita a troca de tiros e aqui foram encontrados os produtos. Então, essas pessoas lesadas, elas devem procurar a delegacia aqui, distrital, para identificar, é bom que já traga uma nota fiscal, nós temos alguns televisores, alguns pertences individuais, então, aqueles que queiram reclamar algum objeto, já tragam uma nota fiscal, para chegar na delegacia e comprovar que aquilo ali lhe pertence. Certo, e a polícia já tem ideia de quantas casas ou quantas vítimas desses assaltantes? Olha, existe comprovado a casa da Barra Nova, que foi roubada essa Hilux, e nós temos na Barra de São Miguel dois casos, uma ranja, que também foi roubada, e uma moto que foi roubada, que se encontra aqui. A ranja nós não encontramos ainda, mas estava de posse dos indivíduos, a chave da ranja e o documento da ranja, uma ranja branca que foi roubada na Barra de São Miguel. Uma quadrilha realmente especializada e perigosa, né? Exatamente. Eles fazem os delitos lá na região de Barra de São Miguel e Marechal Deodoro, e trazem para cá, para essa região do São Jorge. Aqui, vocês não têm ainda ideia de onde procurar? A polícia já tem pista desse veículo que está desaparecido? Nós não temos. O indivíduo que está preso confessou que roubou a moto e que trouxe a moto para cá. E colocou a culpa do roubo da ranja no indivíduo que foragiu, o João Paulo, que nós estamos em perseguição, estamos em busca. E a casa de quem aqui, que estava nas proximidades, antes deles serem abordados? É uma casa que eles alugam, né? Para justamente se esconderem. Inclusive, essa casa já foi objeto de outras abordagens policiais, pelo mesmo motivo. A gente vai estar informando isso ao delegado, para que ele chame também o proprietário dessa casa para ver até que ponto vai a responsabilidade dele. Porque não é a primeira vez que essa casa serve de omísio para bandidos. Já é um local conhecido pela polícia? Já é um local bastante conhecido. Só o nosso batalhão já foi lá três vezes, pelo mesmo motivo. Coisa impressionante, não é? O senhor aqui, só um momento, por favor. Porque, ó, essa imagem aqui, realmente, né, Lauro? Aí que o Mariano está mostrando aí, que você em casa acompanha. É uma imagem que impressiona. Um veículo ocupado por dois homens e uma mulher. A polícia militar sabia que esse carro que foi roubado, lá em Barra Nova, estava circulando aqui no bairro, São Jorge. E aí, quando chegou aqui no bairro, a polícia falou, para! Mandeu ordem de parada. Não foi obedecida a ordem de parada. E mais, os indivíduos começaram a atirar contra os policiais. Claro que os policiais revidaram. E aí o carro ficou cravejado de bala. Porque foi bala de fora para dentro, bala de dentro para fora. Uma pessoa baleada que está no hospital. Um dos criminosos, né? Que está no hospital HGE. Está internado. Uma mulher presa e também um homem. Já estão atrás das grades. Detalhe. Como você mesmo disse, Lauro. Eles receberam a voz de parada lá em cima. Não pararam. Saíram em alta velocidade, trocando tiros com a polícia. E o carro só parou após bater aqui na casa. Por sorte, não veio nada abaixo também. Prejuízo seria aí também para o proprietário do imóvel. Mas o carro só parou quando bateu aqui nesse imóvel. Lembrando que a polícia revidou os tiros. Os criminosos não estavam para brincadeira não, viu, Lauro? Eles queriam realmente aí fugir. Então, na fuga, vale tudo. A gente pode perceber aí que a quantidade de bala de dentro para fora e de fora para dentro é impressionante. Carro roubado. Um policial que foi baleado. E a gente ainda está aguardando mais detalhes sobre o estado de saúde dele. A gente espera que esteja tudo bem. E o carro parado aqui, aguardando a chegada da perícia. Muita gente aqui. Uma movimentação agora de caminhões que estavam esperando a passagem. E a polícia fazendo a preservação de toda hora, de todo o local, perdão, de toda área. Esperando e aguardando aí, portanto, a perícia, Lauro. Conta, Evandro. Conta comigo quantas perfurações tem nesse carro que mais parece uma tábua de pirulito. Tem um, tem dois, tem três, tem quatro. Quantos tiros, Evandro? Vai, vai aí. Vamos contando para a gente ter uma ideia de quantas vezes pelo menos o carro que parece. Vamos contar. Com a ajuda do Mariano, vamos lá. Boa, boa, boa. Vai lá. Vai na fé. É impressionante. Impressiona mesmo. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco perfurações. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. No vidro a gente não tem noção. Imagino que muitas, né? Doze aqui. Doze. Vem aqui comigo, Mariano. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte desse lado, mas aqui atrás não. Agora do outro lado impressiona. Do lado direito do veículo, vinte perfurações. Vamos lá. Vinte. Aqui. Vinte e uma. Vinte e duas. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Nossa, tem muito mais. Vou subir aqui. Vinte e sete. Parei. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta e trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e nove. Quarenta e uma. Quarenta e duas. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e sete. E oito e nove. Cinquenta. Cinquenta e um. Cinquenta e duas. Cinquenta e três. Nossa. Cinquenta e quatro. Vou me perder já já, já, viu? Cinquenta e quatro. Tem o vidro aqui de cima, 54, 55 no para-brisa, 56, 57, 58, 50 e foi, né? Olha, Lauro, já me perdi aqui, mas já passou de 60, viu? Já me perdi aqui porque, ó, tem tiro na roda, no pneu, tem tiro no para-brisa, tem tiro pra tudo, bala de dentro pra fora e de fora pra dentro. E a gente vê aqui, ó, sangue no chão, a pessoa não morreu, né? Ela está internada, o homem está internado no HGE, viu, Lauro? E um casal atrás das grades. Essa imagem aqui da lateral do carro. Meu amigo, eu vou ajudar aqui o Mariano, nosso cinegrafista. Vamos lá, Mariano, vem cá. Tamo junto. Olha a lateral. Olha essa lateral. Foi bala, amigo. Foi bala. Os criminosos estavam pra brincadeira, não. A polícia vai esperar? Não. Deu ordem de parada, né? A polícia atirou, a polícia já sabia que se tratava de um carro roubado. Atirou de volta, como disse o coronel, tem que fazer. E aí o sangue de um dos criminosos, que era o motorista, que foi atingido e socorrido até o Hospital Geral do Estado. O carro, realmente, como eu disse, a gente contou aí pelo menos mais, né? Eu parei em 60 aqui. Não deu pra dar a volta completa no carro. Eu parei em 60. Mais de 60 tiros. É muita bala, não é, Lauro? Tiro... Menino, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Você viu ali a rapa de buraco ali na lataria do veículo? Meu irmão. Um, dois, um ligeirinho assim. Mais de 60 tiros. E as pragas dos bandidos. Bandidos parecem só uma praga, escorregadinha, Magia. Só um foi ferido, essas bexigas. Rapaz, mais de 60 tiros. E outra, e ainda não morreu. Porque essa polícia é arretada. Tá vendo, ó? Parou o carro, feriu um e prendeu dois. Arretado. Muito bom. Só pra justificar que vai na casa. Vamos lá. Poderia ter ferido, gente, ali. Mas a polícia... Parabéns à polícia. E a gente mostrando aqui pra você, meu querido. Os detalhes da ação. Isso foi hoje pela manhã. Começa uma perseguição, um acompanhamento policial. Há suspeitos de roubo lá na Barra Nova. E eles vêm, e eles vêm, e eles vêm. E a polícia vem na perseguição. Aí lá no São Jorge dá nisso aqui, ó. Os caras se esbarram, se topam, se deparam com a policinha que tá ali. O cara se parou, bandido velho, parou. Aí os caras vai e atiram na polícia. Pra quê? Pra quê? Olha a situação. Olha a situação. Evandro, bora ver a casa, Evandro. Bora ver. Ó, uma casa que a polícia diz que já é de costume... Ser usada por essa quadrilha, ou por outras também. E o dono, quem é? O que ele faz? Por quê? Evandro, vai que vai. É com você a informação, querido. Prioridade é sua. Ó, o Mariano tá aí com as imagens, Lauro. E o coronel tá saindo nesse momento? Vem. Ok, assim, beleza. Vamos lá. Olha só, o coronel tá chamando a gente aqui. A gente vai agora, como você disse, saber esse local que era onde eles arquitetavam e estavam escondidos. Vamos lá. Vamos seguir aqui com o coronel. Coronel, nós vamos lá na casa, não é isso? Que a quadrilha usava pra se abrigar. Exatamente. Aqui próximo. Aqui, bem pertinho? Exatamente. Ok, vamos lá. Vamos lá, Lauro. Já, já a gente te chama com imagens aí do local usado pelos criminosos, pela quadrilha, pra se esconder e pra fazer a transação dos objetos roubados. Evandro, parabéns aí pelo acompanhamento. Parabéns pela cobertura, Evandro e Mariano. Você vai acompanhando aí as imagens, ó, do carro onde estavam os bandidos. Já vinham sendo acompanhados pela polícia. Já vinham sendo perseguidos. E lá no São Jorge houve essa troca de tiros. Um bandido foi ferido e um policial militar também ferido. E eu vou agora lá pra o HGE. O repórter Batista Filho tem detalhes a respeito dessa história. Vamos continuar acompanhando este caso. Uma sexta-feira realmente tensa aqui na nossa capital. Aliás, aqui na nossa região metropolitana. Porque essa ação aqui começou desde a Barra Nova. Desde a Barra Nova, lá em Marechal de Odoro. E veio parar aqui no bairro São Jorge. Aqui dentro de Maceió. Vamos agora lá com o Batista Filho. Você vai acompanhando aí as imagens do Mariano, ó. Um carro, mais de 60 tiros. Mais de 60 tiros. E agora, Batista, com você, os detalhes agora atualizando o caso lá do HGE. Lauro, veja só. Essa ocorrência registrada no São Jorge acabou resultando num policial ferido. Jerônimo Henrique Lima Santos. Ele tem aproximadamente 27 anos. Os colegas, assim que perceberam que o Henrique estava ferido, trouxeram imediatamente, o conduziu imediatamente aqui para o HGE. No momento em que estamos gravando essa matéria, estamos gravando essa reportagem aqui no Hospital Geral do Estado, o Jerônimo está passando por uma cirurgia. Ele foi ferido na cabeça, mas, segundo relatos dos próprios colegas, ferimento leve, foi de raspão, mas, claro, como isso provocou um sangramento muito intenso, ele veio para cá, foi conduzido aqui para o HGE. Está passando, nesse momento, como eu disse, por uma cirurgia. Eu conversei com o sargento Marcelo, do BPE, e ele nos falou como foi efetivamente essa ocorrência no São Jorge. Vamos ouvi-lo. Estamos fazendo patrulhamento normal na serraria e vimos quando vinha uma caminhonete, cortou luz para a gente e veio com um alerta ligado. A gente achou essa situação estranha, fizemos a volta e fomos abordados por dois cidadãos que estavam dentro dessa caminhonete, dizendo que uma Hilux tinha sido tomada de assalto. desse cidadão e que um motoboy estava perseguindo ela e ela se encontrava no lixão de Jacarecica. Fomos até o lixão de Jacarecica e demos de frente com essa Hilux e os meliantes começaram a atirar na gente. A gente não teve outra opção, se não revidar. Infelizmente, um soldado nosso levou um tiro, mas está consciente, perdeu muito sangue, mas está sendo examinado aí e, se Deus quiser, vai dar tudo tranquilo. E os bandidos? Olha, eu acho que alguém ficou ferido lá. Comprovadamente, um bandido ferido, dois presos, um que a polícia está no encalço, começa uma ação lá em Barra Nova. A polícia faz a perseguição. Uma quadrilha de ladrões. Essa quadrilha vinha agindo já há um bom tempo. Fazia de base uma casa lá no São Jorge. Dessa base, eles partiam para as ações criminosas. Aqui, na região metropolitana. E parece que eles gostavam um pouquinho ali da região da Barra Nova, da Barra de São Miguel. E eu digo a você, já já o Evandro traz para a gente imagens dessa base, dessa casa. Evandro já está lá? Então, vamos embora. Vamos voltar. Já 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 o Evandro vem com essa imagem da casa usada de base para essa quadrilha. Porque agora, eu digo a você, nós começamos o plantão de hoje com uma história muito doida, muito louca. O camarada, ele cheio do loló, olha o que que ele faz. Invade uma pista, sai de um lado da pista, vai para outra. Aqui no viaduto, da Leste-Oeste, e ele chapado, cheio do loló, sem sentido nenhum. Não fala nada com coisa. Terminou sendo levado para a central e ele gritava pelo loló dele. Pedia o tal do loló. Ele já na delegacia. Imagina aí, você que está chegando agora, o cara na delegacia. E cadê o loló? Cadê o loló? Os telespectadores da gente, os telespectadores do plantão, que não perdem tempo, já mandaram para ele. Onde é que está o loló? Mandaram um videozinho aqui para a gente, um clipe, dizendo exatamente, cadê o loló? Ô situação. Vamos ver a história do cadê o loló, no plantão. E que vem muito bom, eu estou achando o meu DJ. Essa aqui é o lançamento para estourar no carnaval. Tomara que os homens não venham me dar geral. Tô cheio de flagrante, no bolso tem zero cal. Pega o zero cal, espreme na latinha, dá uma balançada, depois uma chupadinha. E pega o zero cal, espreme na latinha, e dá uma balançada, depois uma chupadinha. Contagem recressiva para a lombra. Será que vai lombrar? Será que vai lombrar? Lombrou, 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 lombrou. Cadê o loló? Me dá o lóló. Cadê o lololó, me dá o lololó. Cadê o lololó, me dá o lololó. Cadê o lololó, me dá o lololó. Ló, 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 ló. Venha, meninos. Venha, meninos. Olha que super maravilhoso. Guita em magia. E a pergunta é, cadê o loló? Quer ver se esse tomou? O pai da facção Guiné É o pai da facção do Lolo Guiné Ei Magia Bota aqui Bota aqui Bota aqui Vocês tem que entender A história Do Lolo Ah Eita que aquela parte foi bom E dá Lolo Lolo Bota na latinha Dá uma rodadinha Bota na latinha Pega o zero Ele vai olhando pra prender Depois vai chupadinha Depois vai chupadinha É os caras Ai dança Meninos Se vocês sourem Depender Do molejo Da dança de vocês No carnaval Vocês não vão ter Sucesso nenhum Vale lembrar o seguinte Nós estamos aqui Tirando dessa onda Porque felizmente Felizmente A irresponsabilidade Daquele Sem futuro Lá Daquele Sem noção Do Bruno Não terminou com o vítimas Viu Bruno Eu vou dizer a você Bruno Graças a Deus Você não fez Uma grande besteira Quer dizer A sua grande besteira Você fez uma grande besteira Mas a sua grande besteira Não terminou em tragédia Você poderia ter atropelado Alguém Você estava chapadaço Eu sei que agora A ressaca moral Dessa sua porcaria Olha a cantilena dele Lolozeiro Lolozeiro No trânsito No trânsito No ponto de provocar Um acidente sério Um acidente grave Matar alguém Atropelar e deixar Uma pessoa inválida Um inocente Que não tem nada a ver Com a sua chapação idiota Porque isso que você faz É uma tremenda idiotice Uma tremenda idiotice Olha só Olha que situação Atravessou Poderia ter acertado ali Dezenas de carros ali Se tem um penhasco ali Ele cai A sorte é que era um paredão Aí ele parou Mas se é um Ele foi reto Ele estava tão Loucão É isso mesmo Depois de sair Depois desse paredão Tem uma Um penhasco ali embaixo Que dá para o cara Se esculhambar Deixa o áudio Deixa o áudio do pessoal Tentando ajudar Ajudar Na situação que ele está Ele mata uma família Um pai de família Olha a situação do cara aí É mole não Chapado de loló Situação da porra Ele está horrível Ele está saindo Ele está saindo Olha aí Olha aí Que situação maluca Que situação doida É essa desse cara Que poderia ter provocado Um grande acidente Na noite de ontem Graças a Deus Não aconteceu Não aconteceu Eu tenho informação Que o Evandro Já está se posicionando lá A gente vai mostrar Daqui a pouco A casa Em que Os bandidos Faziam as reuniões Planejavam As ações Viu? As ações criminosas Mas agora Eu vou mostrar pra você Que um flanelinha Foi assassinado Isso aconteceu Lá no bairro da Pajussara Gente O cara foi perseguido E foi morto Lá no bairro da Pajussara Mas dá só um pedacinho Dessa história Para as pessoas em casa Entenderem do que se trata A parede está suja de sangue Há uma trilha de sangue Até chegar Onde está o rapaz O que sugere Que ele pode ter sido Flagrado Tentando subir nessa casa Em deslocamento A nossa equipe Acompanha a polícia militar Até a casa Usada pela quadrilha Para planejar os assaltos Evandro É isso mesmo, Lauro Nós estamos aí Acompanhando O coronel Coronel Rocha Lima Que está se dirigindo Como você disse A casa Usada pela quadrilha Para planejar Para arquitetar E para também Distribuir Os produtos Que eles haviam Roubado Furtado Casa inclusive Que serviu De abrigo Para eles Esconderem Aquele carro Que nós vimos Cravejado De balas Já que eles Revidaram Melhor Eles atiraram Contra a polícia Que teve Que revidar O carro Ficou Como a gente mostrou Crivado de balas Em deslocamento Aqui portanto Nas ruas Aqui de barra De barra de São Jorge Em São Jorge No bairro de São Jorge A gente está aqui Atrás Do carro Da polícia militar Acompanhando A equipe Do coronel Rocha Lima Do comandante Que está Indo para esse Esconderijo Uma casa Que segundo a polícia Já foi usada Uma outra vez Pelos criminosos Que tem como prática Viu Lauro Alugar imóveis Alugar imóveis Sem qualquer suspeita Então eles alugam O imóvel E se instalam ali E ali eles Arquitetatam Planejam Absolutamente Tudo Nós estamos indo Para esse Esconderijo Que a quadrilha Usou Recentemente Inclusive Para esconder O carro Que eles roubaram Lá em Barra Nova Que foi usado Em outros assaltos Muita gente Aí pode ter Ainda Os produtos De posse Desses malandros Aí Então Um tabaleado No hospital E um casal Atrás das grades Logo logo Mais informações A gente deve estar Chegando já já Aqui Na casa Usada Pela quadrilha Em deslocamento No bairro São Jorge Olha aí A polícia ágil Correndo aí De um lado para o outro Para chegar Até o imóvel Que esses Bandidos Usaram Eles que não tiveram Sorte E se encontraram Aí a polícia Fechou o quarteirão Com uma informação Uma denúncia De que o carro Roubado E que era De um Também Policial militar Estava aqui No bairro São Jorge E aí o que aconteceu A polícia A polícia cercou O bairro Deu voz De parada O motorista Não obedeceu E acabou Atirando Quando atirou A polícia Revidou E agora Um tabaleado No hospital E dois presos Um casal Também Atrás das grades Estamos entrando Aqui agora Lauro Já já eu te chamo Novamente Numa rua Que não está Asfaltada A gente deve estar Próximo Do local Lauro Voltamos aí No estúdio com você É isso Evandro Com imagens Perfeitas Em tempo real Isso é ao vivo Nós estamos Indo a nossa equipe Está acompanhando A polícia militar Até a casa Onde uma quadrilha Se escondia Para planejar Ações criminosas Roubos Assaltos Furtos Invasões E arrombamentos De residências Pelo menos Na barra nova E na barra de São Miguel E a qualquer momento A gente Assim que a equipe Chegar lá Com a polícia A gente volta Para lá A prioridade É do Evandro A prioridade É do Mariano Que a gente vai Acompanhando a polícia E você vai vendo aí Imagens em tempo real Ao vivo Amigo Porque aqui Na TV Ponta Verde É assim Você vai vendo A imagem Na hora Aqui Você está mais perto Da informação Porque nós estamos Mais perto de você Então daqui a pouco A gente volta Para lá Porque a nossa equipe Vai acompanhando A polícia militar E atenção Meu amigo Olha Hoje tem mais uma promoção Aqui no plantão Alagoas Olha para cá Venha para aqui Olha Meu amigo Eu tenho hoje Um kit da Atlântica Motors Oh minha querida Atlântica Motors Tem um capacete Eu tenho uma camiseta Bem legal Bem bacana Bem transada Esse presente é para você Lauro O que eu tenho a fazer Você que vem acompanhando Nosso plantão Você já sabe É assim Você vai lá Na nossa fanpage E você participa TV.verde SPT Aproveita e compartilha Ei Vá compartilhando Tem tudo para você aqui Então Kit da Atlântica Capacete Camiseta Daqui a pouco Magia Magia Me dá o capacete aí Magia Para as pessoas Já sentirem o clima Traz o capacete para cá Vê só Que capacete legal Que capacete bacana Rapaz Bonitaço Me dá a camisa também Tira ela aqui Deixa eu mostrar para você Oh beleza Que lindão rapaz Um capacete São marino Rapaz Esse é feminino Lindo 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 E essa camiseta Estilo Baby look Magia Ó Linda Linda Se você ganhar E for mulher Parabéns Se você ganhar E for homem Aí você vai aproveitar E vai fazer A sua média Você vai presentear A sua namorada Vai presentear A sua noiva Vai presentear A sua esposa A sua mamãe Sua irmã Olha que legal Que capacete lindo Presentaço Da nossa Atlântica Mostra Vai lá Vai na nossa página Compartilha Pode pegar Magia agora Pode pegar aqui Débora Por favor Compartilha lá Na nossa live E você Aê Muito bem Valeu Débora Apresentar Apresentar Hoje No nosso Plantão Alagoas Já já A gente faz Esse sorteio Bacana Vai lá Vai compartilhando A nossa live E agora eu tenho Uma Notícia bacana Para você Qual que é Lauro Eu vou falar De uma atitude Inédita em Maceió É que a prefeitura Contrata cooperativas Para fazer a coleta Seletiva É O meio ambiente Gerando emprego E renda Para centenas De pessoas Oi eu sou Davi Maia Hoje a gente está aqui Para contar Como foi montado O sistema de coleta Seletiva De Maceió Que além de ser pioneiro É uma referência nacional A prefeitura Contratou as cooperativas Já existentes Como esta aqui A Copilua Em Jacarecica Para fazer a coleta Seletiva Ou seja As cooperativas Recebem Para fazer a coleta Seletiva Na sua casa E depois ainda tem lucro Com a venda Dos materiais Você se cadastra E vai receber As visitas Das cooperativas Aí na sua casa Ou no seu condomínio Essa aqui é a Mayara Uma das cooperadas Aqui da Copilua Mayara O que foi que mudou Na vida da cooperativa Depois da contratação? O trabalhador aumentou A renda aumentou O pagamento do NSS Que agora a gente tem Que não tinha E a solução de vida De todos os trabalhadores Aqui também, né? Viu aí? É geração de emprego e renda Valorização da mão de obra Cooperada E quem ganha É o meio ambiente Quer saber Se o seu bairro faz parte? Ligue para 0800 0822600 E faça você A sua parte Olha, e mais um assalto A estabelecimento comercial Foi registrado No interior de Alagoas Dois homens Invadiram a doceria E fizeram um cata No caixa do estabelecimento E ainda, ó Nos funcionários Um deles Aparenta estar armado E ameaça A turma toda lá dentro Já o compasso Acompanha A ação do cara O cara tá armando Ó, coitada da moça Ou no caixa Ele vem, ó Ele faz o movimento ali, né? Na camisa Como deu, ó Tô armando aqui Me dá a grana aí Ela vai limpar o caixa O outro compasso dele Vai acompanhando tudo Pelo amor de Deus Ó lá Dois bandidos Uma doceria, meu amor Mas fazem a limpa, ó E vão embora na maior Tranquilidade Moça do caixa ali Não tem reação Não tem o que fazer Esse é o nosso dia a dia Esse aqui foi no interior Esse aqui foi lá em Arapiraca Ó lá Chegou Mostra a camisa Quem vai confiar? Não Quem vai confiar? Impressionante, amigo Todos os dias tem ladrão Fazendo ovo por aí afora Olha, e coloca agora Na tela do plantão Todas as informações Sobre esse caso Que aconteceu lá em Arapiraca Vamos ver Não agressa a Lagoas Vamos ver As câmeras captaram o momento Em que os assaltantes Estão em frente ao caixa Do estabelecimento Recolhendo o dinheiro Que exigiu da funcionária Os dois estão vestindo Camisa polo listrada E boné Um deles aparenta estar armado O outro carrega Uma mochila nas costas E observa a ação Mais afastado Depois eles seguem Em direção a outra área Da doceria Onde recolhem Pertences de funcionários E na sequência Deixam o estabelecimento Olha E um homem Foi perseguido Por populares Após ser acusado De roubar o celular De uma jovem Lá na Avenida Fernandes Lima No bairro do Farol Me dá só um pedacinho Dessa história aqui Este rapaz que está aqui Ao meu lado O Fernando Brandão da Silva De 27 anos Ele teria assaltado Um rapaz Um estudante Na tarde desta quinta-feira Na Avenida Fernandes Lima No bairro do Farol Já já Informação completa Sobre esta história Ele tentou Roubar Um celular Ali na Fernandes Lima E acabou se dando mal E daqui a pouquinho A gente continua Mostrando a ação Da polícia militar Na manhã desta sexta-feira Que terminou com Um bandido ferido Um policial também ferido E a gente está indo Nossa equipe Está acompanhando A polícia militar Até a casa Onde os bandidos Usavam Para fazer Para arquitetar As suas ações Criminosas E agora Eu vou falar Com esse cara aqui Grande Ale Já fui para o tapete Eu sou desses Eu sou desses Nasci sem chamar Mais barato que possível E olha só Hoje promoção Novidades Travesseiro extra firme Da Santista Olha Tecnologia Ecológica Super macio Muito bom Muito bom Muito macio E extra firme Hoje ali 50 reais Só paga R$19,99 R$19,99 Por esse belíssimo travesseiro Super macio Comportável Extra firme No travesseiro Alan Daqui a pouquinho Eu volto com você Não saia daqui não Fique aqui Fique aqui Já já eu volto com o Darcy Já já eu volto com você Porque o Evandro me chama agora O Evandro me chama Tem prioridade Evandro Estamos chegando na casa Evandro Chegamos Chegamos aqui na casa Lauro A polícia militar Acabou de encostar aqui Vem cá comigo Mariano Está chegando inclusive Uma vítima Que vamos preservar É uma senhora Com uma criança O coronel Juntamente com Um outro policial Aqui Auxiliano Na entrada da casa A casa que foi usada Lauro Opa Opa Vamos lá A casa que foi usada Aí Lauro Pelos criminosos Para elaborar Para arquitetar Todo o crime Não é? Coronel aqui Entrando Coronel Quando vocês chegaram aqui Ou quando a polícia Descobriu esse local Aqui usado pelos Bandidos O que aconteceu aqui? Veja bem Após a troca de tiro Aqui no No lixão As guarnições De UBOP Rádio Patrulha E BPE Começaram a cercar Toda essa área Vocês percebem Que o lixão É aqui próximo Essa casa Já é a terceira vez Que a polícia Vem aqui Inclusive Eu já chamei A atenção do proprietário Ele aluga A casa A pessoas Sem procedência Da segunda vez Fizemos a prisão De uma quadrilha Que estavam praticando Roubo de moto Na serraria Então o que acontece? Agora De novo Quando viemos Aqui nessa mesma casa Se encontrava Dois homens Um armado Inclusive Quando a gente estourou Para entrar Ele fez disparos Pulou por trás Está aí A polícia A polícia A polícia A polícia A polícia fez disparos Marcas de bala Aqui na parede O Mariano Já já mostra Para a gente Porque ele está mostrando Aqui coronel Vem aqui fazendo o favor Está mostrando aqui Que era realmente Um local Que eles usavam Para planejar tudo Eles estavam aí Com ferramentas Colchão para dormir A gente está vendo Um monte de coisa aqui Que a quadrilha usava Não é? Exatamente Inclusive Já foram recolhidos Aqui dessa casa Produtos de roubo Nós tínhamos Foram recolhidos Televisões Videogames Celulares Tudo produto de roubo Possivelmente Dos assaltos Que eles vinham Cometendo Desde a terça-feira Certo A gente está vendo aí Alguns pacotes de comida Espalhados por todo lado Coisas de cozinha Que os criminosos Usavam Devem ter cozinhado Aqui Devem ter feito Aliás Eles usavam Isso aqui Como um ponto De apoio Segundo informações Da polícia Um ponto de apoio Que Um deles Como disse o coronel E eu vou pedir Para o coronel Vire aqui Rapidinho Ele está atendendo Uma outra ocorrência Ali Eles pulou Um deles pulou Isso aqui E fugiu Conseguiu fugir Né? E praticar um outro crime Olha que tem um buraco aqui Cuidado Mariano Vamos lá Ó Um dos criminosos Aqui com a chegada Da polícia Né? Ele pulou Esse muro alto aí E fugiu Coronel Coronel Me diga uma coisa O criminoso Não teve problema algum De pular aquilo dali Para praticar um roubo Um crime Mais adiante É isso? Ele pulou Esse muro alto? Exatamente Ele pulou Quando a polícia Fechou o cerco Né? Que fizemos a entrada da casa Ele pulou Fez disparos Né? E já chegou agora O nosso conhecimento Que ele fez uma vítima Está chegando aí a vítima Ele fez uma vítima Aqui por trás Tomou a moto E tomou E tomou Destino Ignorado Na tentativa Desesperada De fugir Ele acabou Assaltando Roubando Uma motocicleta De um trabalhador Que está chegando aqui A gente vai preservar também A imagem dele Que Teve a moto roubada Coronel Então Essa quadrilha Não está Arba a brincadeira não Né? Exatamente Então é uma quadrilha Que está fortemente armada Chegou informações Tem pistola Tem revólver Aqueles disparos Que o cinegrafista Está fazendo ali Filmando Foi no momento Que a polícia Entrou na casa Até porque Eles fizeram disparos Contra a polícia Então a gente teve que entrar De forma enérgica Ele pulou o muro lá Você vê aquele muro alto Um deles E já tomou uma moto Para dar destino Mas a polícia Está trabalhando E vamos chegar Na prisão Desses elementos É o que a gente espera Não é mesmo, Lauro? Daqui a pouco A gente volta Para conversar Com essa pessoa Que foi Bandido É uma quadrilha Que não está de brincadeira E nós estamos mostrando aqui Todos os detalhes Para você Já já a gente volta Volta com o Evandro A gente vai mostrando Todos os detalhes Para você aqui No nosso plantão Que desfila Que vem Que tem tapete Que sobe no tapete Não, vamos falar De Narciso, hein, Chavaz Tem sim batido É Narciso, Lauro Ih, rapaz Olha esse travesseiro Maravilhoso Pode ficar mais um pouquinho De travesseiro, Lauro É gostoso É uma delícia, cara Extra firme Extra firme da Santista É da Santista, hein De 49, Lauro Hoje só vai pagar 19,99 19,99 Por um travesseiro desse É muito bom Extra firme Santista É precinho Essa prancha é sucesso Prancha alizadora Sucesso total Olha que bacana Que delícia 200 graus de temperatura Por apenas 34,99 Só 34,99 Amiga Isso mesmo É muito bacana O precinho legal E a hora Essas lindas cortinas De sala Cortina em jacar Essas cortinas estão fazendo O maior sucesso O maior sucesso Para decorar a casa A casa para mamãe Vamos presentear a mamãe Vamos presentear a mamãe Vamos presentear a mamãe Cortina de sala em jacar 59,99 59,99 É cada uma mais bonita do que a outra Eu vou te contar Só mesmo lá na nossa querida Aqui já ensinamos Já passeamos no tapete Capete jota serrano Oh bonitão Um por um e meio 69,99 Era 69,99 Hoje 39,99 39,99 É barato demais Isso é preço Narciso em Chová Só vai meu amigo Afinal de contas Narciso Mais barato Impossível E tem o dito O Alamal Valeu irmão Bom fim de semana Para você Um grande abraço A todos os amigos Da Narciso Em Chová Olha Vamos voltar lá Com o Evandro Ou daqui a pouco Vamos Então vamos Simbora Evandro Prioridade é sua E já tem aí O rapaz que foi vítima Desse bandido É essa a vítima né Evandro Exatamente Lauro Aqui ao meu lado O seu Bartolomeu Que é mestre de obras Trabalhador E assim que um dos criminosos Ele pulou o muro Ele roubou o que? A moto do seu Bartolomeu Que está desesperado Porque só tem Essa moto É Fruto de um trabalho Né seu Bartolomeu Como é que o senhor está agora? Pois Aquela Que ele Você não acredita né? Porque os caras Eles estavam É Em um roubo Em uma situação Fugiram pra cá A polícia arrombou Aqui a casa Né E acabou aí É Mais uma vez Trocando tiro Com um dos criminosos Que pulou o muro E roubou a moto Do seu Bartolomeu A placa da moto Do seu Bartolomeu Atenção Que cor que ela é? Vermelha É uma moto vermelha KLF 2030 KLF 2030 Seu Bartolomeu Procura desesperadamente Pela moto Uma moto vermelha KLF 2030 Suou Muito trabalho Pra conseguir comprar Essa moto Seu Bartolomeu Muito, muito É sacrificante né? E como é que esse Malandro chegou até o senhor E falou Como é que ele disse? Não, não Ele não chegou a me pegar Entendeu? Ele só viu a moto na garagem Entrou rapidamente Enquanto eu entrei em casa Ele pegou a moto Entende Então assim A moto tava ali Como de costume Ele viu Ele invadiu sua casa Invadiu a casa Então não foi Nada difícil? Não Ele viu que o portão Tava aberto Ele entrou A chave tava na ignição Ele O senhor tinha acabado de chegar? Acabado de chegar Acabou de chegar da obra? Isso E aí quando o senhor olhou Opa, peraí Malandro E tinha um malandro Já levando ele embora? Não deu nem tempo Quando eu já vi ele Já saiu disparado Disparado E aí o senhor Acionou a polícia E ficou sabendo Que tinha uma ocorrência Em andamento Como é que foi? Não, o pessoal já tava aqui né? Ele aproveitou Acho que quando a polícia saiu E Me roubou Aproveitou Exatamente A verdade Seu Bartolomeu Só pra o senhor ter uma ideia Os criminosos Eles trocaram tiros Lá em cima Eu vou pedir pro Mariano Ver se a gente consegue mostrar Lá em cima A gente tá do outro lado Do lixão Tem um lixão Um ferro velho Aqui no São Jorge E olha só Peraí que tem uma senhora Passando aqui Com uma criança Que a gente não vai identificar Então assim Lá em cima Tá havendo todo aquele ferro velho É chamado lixão Ferro velho Enfim A quadrilha trocou tiros Com a polícia ali Aí embaixo tem uma grota Tá havendo um micro ônibus aí Abaixo tem uma grota Então eles trocaram tiros Com os policiais Lá em cima No ferro velho Lá em cima Eles conhecem um caminho Por baixo aí Que a polícia não Soube nos informar E também não Tem certeza de como chegar aqui Então a gente deu uma certa volta Pra chegar aqui na casa Então o que eles fizeram Trocaram tiros lá E quando a polícia descobriu Que a casa Era essa aqui Usada pelos malandros Veio e arrombou a casa Né? Um dos criminosos Atirou contra a polícia Quando atirou contra a polícia O que aconteceu? A polícia revidou Ele pulou o muro De trás da casa E roubou a moto Do seu Bartolomeu Uma grande ocorrência hoje Dando trabalho aí Pra polícia Mas o coronel Que tá ali Ao telefone O tempo inteiro Mostra ali ele Mariano Fazendo um favor O coronel tá aqui ó O tempo inteiro Trocando informações Com a corporação Com o pessoal do comando Por quê? Porque um tem uma informação Do lado Que casa e combina Com o outro Não é mesmo Lauro? E aí aos poucos Esse quebra-cabeça Vai sendo montado Aos poucos A polícia vai juntando Então peraí Se eles estavam aqui Atiraram dali Aí o que que acontece? Monta o quebra-cabeça E claro Coloca mais gente Atrás das grades Não é mesmo Lauro? Olha só Casa usada pelos criminosos Durante aí Que eles se abrigaram Né? Durante aí O plano Eles arquitetaram Dessa casa Nessa casa aqui E daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Viu Lauro? Verdade Evandro Casa grande inclusive Tá bagunçada lá dentro Mas é uma casa enorme Uma casa grande Eu imagino até comentava Que rapaz Bandido esses ladrões Roubam, roubam, roubam E fica morando ali No meio do lixo Né? Coisa doida Olha um rapaz Já já a gente volta A falar sobre esse caso Um rapaz que trabalhava Como flanelinha Foi assassinado lá na rua Araújo Bivali Próximo ao antigo campo Do CRB No bairro da Paz do Sara A polícia foi acionada Encontrou o rapaz Na calçada E já sem vida Batista Filho Vem pra tela do plantão E conta como é que foi isso Lauro Veja só As informações iniciais Aliás São poucas as informações Que nós estamos recebendo Aqui no local Onde o corpo foi encontrado Veja só O corpo desse rapaz Aparentemente jovem Na calçada Começou com um chamado Esse caso começou Com um chamado De um transeunte Chamando o SAMU É que olha Logo cedinho Tem um corpo Na calçada Aqui na rua Araújo Bivali Na Paz do Sara E esse rapaz Tá muito machucado Então o SAMU Veio aqui Quando chegou Encontrou Já o rapaz Sem vida Pois bem Não há nenhuma informação Além dessa Com relação A esse rapaz Tem que esperar o IML O IML tem que ver Se ele tá com documentos A gente não pode mexer Nem o pessoal da polícia também É só Aguardar o pessoal da perícia Pois é O que a gente descobriu Foi que na parede Desse estabelecimento Existem marcas de sangue Inclusive Próximo à antena Próximo à A antena De TV ali Pronto Exatamente aí Onde o Elitor Tá mostrando A parede tá suja De sangue Há um Uma trilha de sangue Até chegar Onde está o rapaz O que sugere Que ele pode ter sido Flagrado Tentando subir Nessa casa É apenas uma suposição E aí Flagrado Tentando arrombar A casa Ou tentando subir Na casa Ele teria sido abatido A pedradas A pauladas Seja lá o que for Somente uma A perícia Para poder dizer E acabou caindo Exatamente Onde ele está Onde morreu Há uma trilha De sangue Muito forte Desde o Teto Até O local Onde está o corpo A loja está fechada Porque nós estamos Gravando isso logo cedinho E a loja Não abriu ainda Não abriu E eu nem sei Se o dono vai querer Abrir com Com esse rapaz aí Morto Com o corpo Desse rapaz aí Morto Aliás nem vai Mesmo porque O pessoal Da polícia Já isolou Com a fita Já isolou Com a fita zebrada Então olha Era isso que nós tínhamos Como você pode ver Quase nada Não é Não se tem Outra informação Outras informações Senão essas Que eu passei Para você agora Lauro Pelo menos No momento Que nós estamos Gravando Essa reportagem Naturalmente Que a nossa produção Vai correr atrás De maiores detalhes Junto ao IML Junto à Perícia Para que você possa Que está acompanhando O plantão Alagoas Entender Exatamente Como foi Que esse rapaz Morreu É com você Lauro Muito bem Obrigado Bateja Pelas informações Olha Presta atenção Porque agora Chegou aquela hora Aquela hora A melhor hora A hora De falar Dos produtos Maratá E eu já fico Até com água Na boca Gente E hoje eu trouxe A linha de achocolatados Da Maratá O Maratinho Por exemplo Ele já vem Prontinho Para o consumo É super prático E com um sabor Maravilhoso Mas se preferir Você encontra Os achocolatados Também em pó Tendo o tamanho Da sua família Pode acreditar Nós temos também Os sucos Maratá Viu? Com sabores Para todos os gostos É prático Já vem pronto Para beber Você encontra Nas embalagens De 200ml Esse menorzinho E também De 1 litro Nós temos Sucos de uva Laranja Pêssego E além dos sucos Prontos Temos também Os refrescos Maratá Olha Somente com um saquinho Você faz 1 litro de suco E pode servir Toda a sua família Já vem adoçado Olha Você não tem nem trabalho É o sabor Da fruta No saquinho Produtos de qualidade Maratá Conheça a linha Completa de produtos Maratá Em maratá .com.br Ou nas redes sociais Arroba Maratá Oficial Maratá Esse sim É o melhor Que há Para vocês Meus amigos Duda Pressão E Carlos Gaúcho Que estão aí Delícia De suco É maratá E é com o meu suquinho Maratá Que eu vou Para um intervalo Volto em 2 minutos Mostrando para vocês Um circuito Impressionante Nessa semana Nós mostramos Uma mulher Disputando a mochila Com o ladrão E nesse circuito Você vai ver Uma mãe Disputando Um bebezinho Com o sequestrador Um bebezinho Com o sequestrador Eu volto já já Olha lá Olha que loucura Gente Que coisa doida Já já em 2 minutos Eu conto essa história Para vocês E você E aí E aí E aí E aí